Anjos de luz, seres de pura energia vibratória, conecte-nos com a vossa essência. Neste momento de transformação, onde a Terra se eleva, pedimos que nos guiem, que nos protejam, e nos revelem as vossas sendas, que as vossas vinte essências fluam em nós como um rio sagrado, trazendo cura, paz e um amor nunca antes imaginado. Que cada essência nos inspire a ser mais do que somos, a alcançar a consciência superior, onde os anjos e homens se tornam um. Que a ponte de luz entre nossas vidas e os reinos celestiais seja fortalecida pela fé e pelas ações mais leais. Que a teia de luz nos envolva, nos eleve, nos transforme, e que a presença angelical em nossa jornada nos faça companhia. Chamamos por vós, anjos, para a iluminação e para sentir a beleza da vossa vibração. Que as vinte essências sejam bálsamo para nossas almas e que nos ajudem a cumprir nossos mais divinos papéis. Amém.